Olá, bem-vindos à aula de hoje do curso de Fundamentos de Astronomia e Astrofísica. Hoje vamos continuar falando do estudo dos objetos celestes a partir da luz que chega até nós e vamos discutir a técnica de espectroscopia. Mas antes de começar a falar sobre espectroscopia, vamos ter que passar por alguns conceitos para poder depois entender realmente o que esta técnica pode trazer de bom. Então a primeira coisa que temos que ver é que a luz tem um espectro. A luz não é só a luz visível, isso é o que se chama o espectro visível, se não que o espectro eletromagnético, o espectro de radiação, é muito mais amplo. Então aqui temos um esquema disso. Esta partecinha aqui, bem pequenininha, é onde se encontra o espectro visível, que a gente consegue ver com os nossos olhos, para comprimentos de onda maiores ou frequências menores, que é para este lado, temos primeiro o infravermelho, que é basicamente o calor, as microondas, igual que as microondas do microondas, e as ondas de rádio, do rádio que a gente escuta nos nossos aparelhos, essas são as ondas mais, com comprimentos de onda maiores. Do lado dos comprimentos de ondas menores e maiores frecuencias, temos o que chamamos a radiação de alta energia. Então temos o espectro visível por aqui, o ultravioleta, o radiação ultravioleta, os raios X e os raios gamma. Então para ter uma ideia do tamanho da onda, nos diferentes comprimentos de onda, aqui temos alguns exemplos, por exemplo, as ondas de rádio tem um comprimento de onda da ordem de quilômetros, do tamanho dos edifícios, as microondas passamos do tamanho dos seres humanos para animais mais pequenos, como uma borboleta, o infravermelho já é mais pequenininho, é como a ponta de uma agulha, a ponta de uma agulha, seu tamanho, o espectro visível é das protozoárias, das bactérias, o ultravioleta já estamos nos tamanhos das moléculas, o raios X dos tamanhos dos átomos e o raios gamma dos tamanhos dos núcleos atômicos. Então para este lado são ondas com comprimento de onda muito pequeno e para este lado com comprimento de onda bem maior. Então depois vamos ver que as diferentes frequências, os diferentes comprimentos de onda, estão relacionadas com a energia ou com a temperatura, desde o ponto de vista da astronomia. Outro conceito que vamos usar é o conceito do corpo negro. O corpo negro é um objeto teórico que tem determinadas características, características bem específicas. Esse corpo negro é um objeto que absorve toda a radiação que chega até ele sem refletir nada. Então por que, eu preciso de alguma cor, porque as coisas vermelhas têm cor vermelha, lamentavelmente não usei nada vermelho hoje, porque esse objeto vermelho absorve todas as outras cores e reflete a cor vermelha. Então essa radiação refletida pelo objeto que chega aos nossos olhos faz com que esse objeto seja vermelho. Então o corpo negro não faz isso, ele absorve todas as cores e por isso é negro. Basicamente a cor negra é uma cor que absorve toda a radiação eletromagnética. Agora, esse corpo negro é um objeto que está em equilíbrio térmico. Se está em equilíbrio térmico, ele tem uma única temperatura e essa temperatura se mantém. Se está em equilíbrio, significa que não tem que mudar. Mas agora, o que acontece quando a gente bota mal, por exemplo, abaixo de uma lâmpada, uma lâmpada qualquer, a gente pode sentir que é calor, basicamente. Então se nós irradiamos muito um objeto com luz, o que acontece é que esse objeto começa a aquecer. E se esse objeto começa a aquecer, sua temperatura muda e já não estaria em equilíbrio térmico. Então para que o corpo negro se mantenha em equilíbrio térmico, ele tem que reirradiar essa radiação que ele absorveu a mais. Mas ele vai reirradiar, vai emitir essa radiação de uma forma bem particular, como uma distribuição de energia, que agora vamos ver, bem particular. Então, a ideia do corpo negro também está relacionada um pouco com a quântica. Então vamos voltar um pouco no início do século passado, ano 1900 e alguma coisa. Planck, Max Planck, um físico muito conhecido, ele propôs que a luz não era uma onda, não era uma coisa contínua, sino que estava composta por pacotes de energia que se chamavam de quantos. Estavam como bolinhas, como se a luz estivesse composta por bolinhas de diferentes coles. Einstein, depois, propôs que a energia de cada um desses quantos vai ser proporcional à sua frequência, ou seja, à sua cor. Então, quanto maior a frequência, mais a sua objeto, maior a energia do quanto. Então, esta é uma ideia completamente quântica, quantização, e que fugia da ideia da mecânica clássica, onde tudo era contínuo. Então, Planck, ele calculou qual seria a distribuição de energia, a intensidade específica monocromática de um corpo negro, e ele chegou a esta fórmula que está aqui. Então, esta fórmula, basicamente, o que diz é como vai ser, quanta energia o corpo negro vai emitir nas diferentes cores. aqui temos o comprimento de onda, e isto só depende da temperatura. Então, ele vai emitir energia de uma determinada forma, e ele vai emitir determinada quantidade de quantas nos diferentes cores. Então, isto é o que se chama a distribuição de Planck, e diz energia em função do comprimento de onda, ou energia em função da freqüência, dependendo do que a gente quer. Então, se nós fazemos um desenho da função de Planck, isto estaria aqui, isto é a intensidade, ou seja, uma ideia da quantidade de energia que está sendo emitida, e isto é o comprimento de onda, que aumenta para lá. Então, aqui temos comprimentos de onda maiores, e aqui temos comprimentos de onda menores. Então, aqui estariam as ondas de ratio, por exemplo, as microondas, e deste lado estaria a radiação X, raios X, raios gamma. Então, quando a gente faz um plot, um gráfico desta função para diferentes temperaturas, que a gente tem uma coisa assim, é uma função que aumenta, chega ao máximo, e depois vai diminuindo um pouco mais devagar. E dependendo da temperatura, que cada uma destas curvas corresponde a uma temperatura diferente, nós vamos ter uma forma um pouquinho diferente. O pico, o máximo vai ser mais máximo, quanto maior a temperatura, e além disso, a função fica mais plana, vamos dizer assim, quanto menor a temperatura. Então, isto é uma forma completamente matemática da função de Planck, da distribuição de Planck. Então, quem descobriu esta característica dos objetos de tipo corpo negro, de forma experimental, foi o Bain. Bain, ele fez alguns experimentos com gases quentes e ele estudou o espectro desses gases. Então, ele se deu conta que quanto maior a temperatura do gas, ele estava no laboratório, então ele sabia qual era a temperatura do gas, mais alto era o pico aqui da distribuição de Planck, mas além disso, o comprimento de onda correspondente a esse pico era mais pequeno. ou seja, quanto maior a temperatura, o comprimento de onda do pico era mais pequeno, ou a frecuencia era maior. E esta é uma constante, isto é um número meio estranho, mas é um número que é constante. Então, se eu conheço a temperatura do corpo negro, eu posso predecir para que comprimento de onda vai ter o pico. Então, isso é o que se conhece com a lei de Weiss. Então, por exemplo, para um objeto que tem 10.000 Kelvin, nós temos isto aqui, isto está no ultravioleta, praticamente, e para um objeto da metade dessa temperatura, a gente vê que o pico está perto do verde ou do azul que é o espectro visível e é um comprimento de onda maior. Então, isto é uma característica bem importante, isto sai também da distribuição de Planck, mas Weiss chegou a este resultado em forma experimental. E, finalmente, outra característica do corpo negro é o fluxo. A gente definiu o fluxo como quantidade de energia por unidade de área por unidade de tempo que chega, por exemplo, à superfície da Terra e para a distribuição, para um corpo negro, para um objeto que emite radiação do jeito que os corpos negros emitem, esse fluxo tem uma dependência bem específica como a temperatura que vai como a temperatura à quarta. Então, o fluxo de energia que chega até nós de uma fonte de tipo corpo negro é proporcional à temperatura à quarta e essa constante que está ali se chama a constante de Stefan Boltzmann. É uma constante que está aqui. Então, a gente, considerando que uma estrela a superfície da estrela estaria emitindo como um corpo negro isso é uma aproximação a gente aproxima isso e considerando que a estrela é uma esfera então a gente pode calcular a energia total por unidade de tempo que é a luminosidade da estrela a partir do fluxo multiplicada pela superfície total da estrela. Então, esta é a superfície total da estrela que é a superfície de uma esfera multiplicada pela quantidade de energia por unidade de tempo por unidade de área. Então, assim podemos temos uma relação bastante simples entre a luminosidade a potência da estrela o tamanho o raio e uma quantidade que se chama temperatura efetiva. A temperatura efetiva não é uma temperatura específica de uma camada da estrela senão que neste contexto de relacionar a emissão de radiação dessas estrelas como a emissão de radiação de um corpo negro nós podemos definir essa temperatura efetiva como a temperatura que teria um corpo negro se a gente sustituir a estrela por um objeto que emite a mesma quantidade de energia que tem a mesma potência e que tem o mesmo tamanho então se a gente conseguisse construir um corpo negro do tamanho do sol que emite a mesma quantidade de energia por unidade de tempo e botar isso no lugar do sol a temperatura desse corpo negro seria a temperatura efetiva então é efetiva porque é uma vem de uma aproximação mas isso não significa que a temperatura da superfície da estrela seja essa que está ali então com isso a gente tem esta relação entre luminosidade potência raio e temperatura efetiva que pode aplicar em princípio a todas as estrelas que conhecemos então já com estas ferramentas podemos ir para a espectroscopia então que é um espectro o espectro isto que está aqui é a decomposição da luz estamos aqui a decomposição da luz a luz branca por exemplo a luz que vem do sol passa por um prisma ou por por um prisma como está aqui ou por uma uma rede de difração e essa luz branca se decompõe em todas suas cores compoentes quando a gente vê um arco íris no céu o que está acontecendo é justamente isso e o que está atuando como um prisma para decompor a luz do sol são as gotinhas de água que ficam suspensas no ar por isso a gente só vê o arco íris depois de que choveu porque precisamos das gotinhas de água ali então a partir desse espectro nós podemos estudar muitas propriedades dos objetos que estão emitindo estes espectros e disso se trata justamente a espectroscopia então o Kirchhoff outro físico ele também fez todo um estudo da emissão dos espectros dos diferentes sistemas e ele postulou estas três leis que se chamam as leis de Kirchhoff ele falou que um objeto de tipo corpo negro vai emitir um espectro contínuo um espectro contínuo é um espectro que quando eu faço o gráfico fica contínuo então é uma curva contínua não tem buracos no meio e o espectro aqui não tem buracos no meio um exemplo bem bom de corpo negro deste tipo que tem um espectro contínuo são as lâmpadas com filamentos a gente já não usa muito essas lâmpadas mas elas são um bom exemplo de um espectro contínuo então isto seria a primeira lei a segunda diz que se a gente tem um gás quente aquece esse gás o espectro desse gás vai ser um espectro de emissão o que a gente vai ver não vai ser isto senão que vamos ver um contínuo bem mais transparente bem mais menos brilhante e superposto a esse espectro vamos ver linhas bem definidas brilhantes espectro com linhas brilhantes e a frequência a posição dessas linhas em frequência ou em comprimento de onda vai estar relacionada com a composição química do gás então por exemplo aqui temos um exemplo da a lâmpada fluorescente é um exemplo de de um gás quente que emite este tipo de coisas porque as lâmpadas fluorescentes tem um gás ali dentro que está sendo aquecido e em astronomia nós temos por exemplo este objeto que é uma nebulosa uma nuvem de gás e poeira que está sendo aquecida pelas estrelas que estão ali dentro um gás quente que emite este tipo de espectros e finalmente temos o espectro de absorção que seria como o oposto do espectro de emissão neste caso temos um espectro contínuo uma base de espectro contínuo e superposto a isso temos linhas escuras que se chamam de linhas de absorção então esse tipo de espectro se encontra quando temos um corpo negro que está emitindo radiação e a radiação que sai desse corpo negro passa por um gás frio e depois chega até nós então quando ele passa por esse gás frio esse gás frio vai absorver algumas quantas de luz como fótons de uma forma bem particular e vai produzir estas linhas escuras no espectro então isto que está aqui nós podemos ver que isto tem um máximo aqui e depois cai que será a forma do espectro contínuo do corpo negro e superposto temos líneas escuras temos buracos na emissão então o espectro das estrelas é assim inclusive isto que está aqui é o espectro do nosso sol perfeito então os espectros das estrelas são de tipo espectros de absorção a explicação disso é que nós temos a fotossfera da estrela a superfície visível da estrela isso é onde o que atua como o corpo negro e a atmosfera da estrela estaria actuando como o gás frio então por isso produz um espectro de tipo absorção então aqui temos espectros de estrelas com diferentes temperaturas lembrando que quanto maior a temperatura mais alto é o pico então aqui temos uma muito quente esta está um pouco mais fria vocês podem ver que o pico máximo vai ficando cada vez mais achatado então estas são estrelas espectro de estrelas as mais quentes estão aqui em cima as mais frias estão aqui em baixo perfeito sabemos como são os espectros das estrelas sabemos que estão estas linhas escuras e podemos ajustar um destas funções para tentar ver qual é a temperatura efetiva mas por que aparecem essas linhas escuras ou essas linhas brilhantes e por que isso tem a ver com a composição química do gás isso tem a ver basicamente com a estrutura atômica então no início nos 1900 1900 aconteceu basicamente tudo três pessoas Rutherford Geier e Mártsen fizeram vários experimentos então um esquema do experimento eles jogavam jogando partículas alfa que são núcleos de hélio numa placa de ouro então eu tenho uma placa de ouro estou jogando pequenas bolinhas nessa placa e essas bolinhas algumas vezes passavam para o outro lado algumas vezes batiam na placa e iam para um lado batiam na placa e iam para o outro e outras vezes batiam e voltavam da placa então fazendo isso muitas vezes eles conseguiram mapear a estrutura dos átomos de ouro que estavam formando esta placa que está aqui então assim eles concluíram que o átomo está formado por um pequeno núcleo que agora a gente sabe que são prótons e neutros e uma nube temos o núcleo e uma nube de elétrons rodeando o átomo e no meio não tinha nada basicamente então essa foi a primeira ideia da estrutura dos átomos agora esses átomos tem que ser estáveis porque a matéria é estável nós estamos formados por átomos se não estamos nos desfazendo o tempo todo então esses elétrons não podiam estar parados porque vocês sabem que cargas uma carga negativa e uma carga positiva vão se atrair os opostos se atraem então se o elétron está parado não está se mexendo em volta do núcleo esse elétron vai ir em direção ao próton então esse elétron poderia estar dando voltas em princípio em torno do núcleo mas agora temos outro problema porque uma partícula que está girando está acelerada e uma partícula com carga elétrica que está acelerada emite radiação emite energia então o que acontece quando essa partícula emite energia se o elétron estava fazendo isto ele vai ir perdendo energia e vai ir em uma órbita cada vez mais pequena até chegar ao núcleo de novo isso significa que o átomo não é estável e isso acontecia bem rápido então não podia ser ok então o que fazemos bom o que eles fizeram foi dizer a mecânica clássica não está funcionando então a gente tem que ir para outra teoria que vai ser a mecânica quântica então classicamente os átomos não são estáveis por isso a mecânica quântica está importante porque justamente justifica a existência da matéria vamos dizer assim então voltando um pouquinho ao que eu falei no início da aula nós temos o Max Planck que dizia que a luz é emitida em pacotes de energia temos o Einstein que através do efeito fotoeléctrico ele estimou a energia dessas quantas ele falou a energia de cada quanta é uma constante que se chama constante Planck pela frequência então quanto maior a frequência maior a energia da quanta Einstein ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoeléctrico não pela relatividade geral e depois temos outros cientistas como de Broglie por exemplo que seguindo esta ideia da quantização da energia ele falou então existem órbitas raios em volta dos núcleos onde o eléctron pode estar dando voltas sem perder energia e essas órbitas estão quantizadas significa que são discretas e não é continuo esta é a ideia de Broglie justamente o raio dessas órbitas tem a ver como um comprimento de onda que está quantizado então dessa forma nessas órbitas discretas o eléctron não emite energia e ele continua dando voltas tranquilo por sempre em volta do próton ou do núcleo na verdade este é o o Bohr na verdade foi quem propôs um modelo para o átomo mais simples que o átomo de hidrogênio o hidrogênio é um núcleo formado por um próton e um eléctron dando voltas o modelo de Bohr é bem simples e justamente ele conseguiu se conseguiu quantificar as diferentes órbitas para esse átomo quanto mais eléctron seu teño mais complicada vai ser a conta perfeito então nós temos a estrutura do átomo vamos dizer que já conhecemos a estrutura do átomo um núcleo com carga positiva e um eléctron dando voltas e esse eléctron pode estar nesta órbita ou pode estar em outra órbita estável ou em outra órbita estável maior mas nenhuma no meio ok então voltando a pergunta inicial como se formam as líneas porque os espectros tem líneas escuras ou brilhantes bom nós podemos pensar a produção de líneas como o eléctron pulando de uma órbita para outra então vamos deixar um tipo um átomo de hidrogênio nós temos o núcleo e temos esta órbita o nível 1 e esta órbita o nível 2 assim então nós temos o átomo aqui está no nível 2 quanto maior a órbita maior energia do átomo e esse átomo esse eléctron desculpa porque se em algum momento ele vai pular desta órbita de maior energia para a órbita de menor energia isso significa que ele tem que se desfazer de parte da sua energia para poder ir a órbita mais pequenininha mas como a posição destas órbitas e a energia destas órbitas está bem definida a energia que ele tem que se desfazer também vai estar bem definida então nós podemos pensar assim nós temos o núcleo o eléctron pula de uma órbita 1 para uma órbita 2 e a forma que ele tem de se desfazer dessa energia é emitindo um fóton emitindo um quanto de energia como a energia destes dois níveis está bem definida a diferença também vai estar bem definida e vai ser igual a uma constante pela freqüência isso significa que cada vez que um eléctron pula deste nível para este ele vai emitir um fóton desta freqüência só desta freqüência não de outra ok isso seria as linhas de emissão então estou numa energia maior o eléctron pula para uma energia menor e essa energia a mais vai ser emitida na forma de um fóton de uma determinada freqüência a parte inversa acontece quando eu estou por exemplo nós temos uma fonte de fótons aqui que está jogando um monte de fótons neste átomo que está aqui então para que este eléctron pule daqui para lá eu preciso de uma quantidade bem específica de energia então os únicos fótons que vão ser absorvidos por este eléctron para poder pular ao seguinte nível de energia vão ter uma freqüência bem característica que vai ser esta que está aqui então a freqüência característica só depende da diferença de energia entre os dois níveis se o eléctron vai do nível de maior energia para o nível de menor energia ele emite o fóton em tal forma uma linha brilhante e se ele pula deste para esta ele absorve um fóton e gera uma linha escura então assim é como se gera mais linhas e porque essas linhas dependem da composição química porque os diferentes níveis de energia dependem da estrutura atômica o átomo hidrogênio não tem os mesmos níveis de energia que o átomo de hélio ou átomo de carbono ou átomo de ferro por exemplo então a diferença entre os dois níveis de energia é uma característica específica de cada elemento químico e a gente pode identificar as frequências características de cada elemento químico no espectro aqui então por exemplo para o hidrogênio vamos ter algumas linhas que estão posicionadas em frequências bem específicas se temos hélio as frequências vão mudar mas também vão ser bem específicas e assim por diante então olhando o espectro de uma estrela por exemplo e a posição das linhas escuras na estrela podemos saber podemos pesquisar obter informação da composição química da atmosfera então assim é como se produzem as diferentes linhas perfeito para o átomo de hidrogênio de novo é o átomo mais simples então fazer as contas é bem mais fácil a gente tem um valor numérico tem esta formulinha que está aqui e dependendo do nível vamos ter diferentes energias então a energia mínima necessária para ionizar o átomo de hidrogênio isso significa tirar o eléctron do átomo directamente e deixar duas partículas separadas esta que está aqui 13,6 eléctron volts e é uma energia muito característica do átomo de hidrogênio por isso aparece aqui nas fórmulas mas vamos ver uma descrição um pouquinho mais gráfica disto a gente pode fazer um diagrama dos níveis de energia deste jeito está o nível fundamental tem energia cero que seria órbita mais pequena a órbita maior é o nível que está aqui a órbita maior é esta e a maior é esta e assim por gente vai cada vez mais para fora si então o eléctron pode pular daqui para lá daqui para o terceiro daqui para o quarto daqui para o quinto ele não tem que passar pelos níveis intermediários depende de quanta energia ele está absorvendo então por exemplo quando o eléctron pula de este nível para este vai ter uma diferença de energia bem característica de 19 eléctron volts e isso vai ter uma freqüência característica quando pula de 1 para 3 também de 1 para 4 etc etc então como tempo os astrônomos físicos começaram a ver uma série de linhas características de cada elemento químico no caso do hidrogênio quando temos intercâmbio de elétrons como nível 2 por exemplo do 2 para 3 do 2 para 4 do 2 para 5 etc isso produz uma série de linhas que se chama a série de Balmer Balmer era uma pessoa então isto se chama a linha de H alfa esta se chama gaveta outra gama etc etc é um nome que se dá as linhas no caso em que temos intercâmbio de elétrons como nível 1 1 para 2 1 para 3 1 para 4 e assim por diante essa série se chama série de Leiman e como a gente pode traduzir energia em freqüência bem fácil nós podemos ver que a série de Balmer se encontra usualmente na parte visível do espectro enquanto que a série de Leiman se encontra na parte ultravioleta do espectro então dependendo do que a gente quer ver tem que focar nas diferentes partes do espectro isto fica muito mais complexo quanto mais complexo é o átomo que a gente está trabalhando o átomo hidrogênio é o átomo mais simples então vamos passar às estrelas os espectros estelares como vimos das leis de Kirchhoff são espectros em absorção então temos um espectro contínuo e superposto ao espectro contínuo temos linhas escudas e essas linhas escuras vão dar informação sobre a composição química então se nós temos uma estrela nós podemos identificar de onde está vindo cada parte do espectro mais ou menos então a parte contínua está vindo da superfície visível da estrela que nós conhecemos como a fotossfera quando a gente olha para o sol o que está olhando não é a atmosfera do sol o que a gente enxerga é a fotossfera a atmosfera da estrela tem uma densidade muito baixa muito transparente então nós não conseguimos enxergar essa parte a gente enxerga a fotossfera então a fotossfera seria nosso corpo negro e um corpo negro emite radiação em forma de espectro contínuo superposto a isso temos a atmosfera da estrela a atmosfera da estrela funciona como um gás frio e esse gás frio vai absorver fótons saindo da fotossfera da estrela e vai criar vai producir essas líneas escuras que nos vemos então a partir do espectro contínuo a gente pode determinar por exemplo uma temperatura efetiva a partir da lei de Stefan Boltzmann e as diferentes de novo pela lei de Wien nós temos que a temperatura quanto mais quente mais azul a estrela fica quanto mais quente menor o comprimento de onda quanto mais quente mais azul quanto mais fria mais vermelha então essa relação entre a cor e a temperatura dá uma forma de classificar as estrelas em certa forma então por exemplo as quentes são azuis mais de 20.000 a 50.000 kelvins as mornas são mais amareladas como o sol o sol uma estrela morna e as mais frias em volta de 3.000 kelvins vão aparecer mais vermelhas ok e finalmente as linhas de absorção vai dar informação sobre a composição química da atmosfera então vamos focar um pouquinho aqui começa a classificação entre a cor e a temperatura da estrela nós podemos classificar as estrelas e quem fez isso foi principalmente Amy Sham Cannon teve outros envolvidos ali em volta do ano 1900 mas Amy Sham Cannon foi quem fez a maior parte da classificação então ela classificou 225.000 espectros de estrelas com magnitudes até magnitudes 9 lembrando que as estrelas visíveis a óleo nu tem até magnitudes 6 e ela classificou essas estrelas em diferentes categorias dependendo das vamos pensar da sua temperatura vamos começar por ali então essa classificação foi publicada no catálogo de Henry Darper entre 1918 e 1924 então ela classificou a óleo todas as estrelas ele olhava o espectro e dizia está quente está fria etc etc tá na verdade ela não se baseou só na classificação da temperatura da cor sino que também usou as intensidades das linhas de absorção nas estrelas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente então as diferentes classes de cor ou temperatura são estas que estão aqui o é a mais quente m é a mais fria então nós temos diferentes classes o b a f g k e m t t Tchau.